Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar mais uma aula de futebol. Agora nós vamos fazer drible curtinho, simples, tá? A gente vai demonstrar o primeiro exercício, tá? Vai fazer a primeira mão direita. Circulador, não tem quanta raça. Coloca um copo de raça, coloca uma garrafinha, pede, tá? Fazer esse exercício, todos os pontos. Depois vai fazer a mão esquerda. Isso. Depois vai fazer o exercício, ó. Tá? Fazendo esse movimento com a mão na bola. Isso. Vai na bola. Faz a mão direita, depois vai fazer a mão esquerda. Lembrando que no pitch nós vamos fazer séries de apenas 30 segundos, tá? Pra não ficar muito com a letra. Não ficar no pitch muito extenso, muito enjoativo. Você olhou, aprendeu exercício? Você não precisa estar mais visualizando vídeo. Olha lá, fez e faça em casa. Lembrando, pessoal, também que é preciso que vocês tirem uma foto e que a gente vai validando esses vídeos pra mandar pra professora, tá bom? Tira um vídeo. Precisa filmar pra aprender a aula. Só manda a perna. Olha pra estar fazendo exercício e tira uma foto que tá ótimo. Então, se cada um fizer isso, tá ótimo, tá bom? Vamos lá e assim. Tá ótimo. Vamos começar. Vamos direita. Em Detoxo. Vem, agora vamos fazer um homo esquerdo. E, agora vamos fazer um homem esquerdo. Tá bom? E aí, a gente passou. Agora a gente vai fazer o exercício de drible, tá? Primeiro a direita, depois o nome esquerdo. Para. Pode fazer. Agora a gente vai fazer o nome esquerdo. Vamos lá, tentando. Vai ficar até o lado, tem que trabalhar os dois lados, tá? O sol só desce, a gente vai treinar só o lado dele. O esquerdo também. Prepara. Pode camisar. Pode camisar. Tchau. 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 Bom, pessoal, boa aula para vocês, qualquer dúvida está à disposição, tá bom? Espero que tenham gostado da aula, assistam, tentam realizar, tirem uma força de exercícios na minha professora, boa aula e se cuidem!